Hey, Vikings! Aqui é Paulo Marçal da Livros Vikings e estamos começando mais um Novidades e Notícias da Semana O Giro de Notícias da Livros Vikings Então já deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, toca no sininho E por favor, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e siga-nos nas redes sociais, por favor A Livros Vikings está recebendo originais para publicação Então se você tem lá na sua gaveta algum livro, um conto, alguma coisa que você escreveu E sempre quis publicar, agora é sua chance, tá certo? Acesse lá www.livrosvikings.com.br Ou se não, clica ali naquele QR Code, clica não, acesse aquele QR Code, tá certo? Então tá bom, Sr. Marçal Semper, última chamada Se você não se manifestar até amanhã, no domingo, durante nossa live A gente vai dar para o segundo colocado essa linda túnica viking réplica, tá certo? É, então tá bom Vamos lá, notícias da semana O que a gente tem no programa de hoje Casal norueguês encontra a sepultura viking no chão de sua casa A épica história dos vikings Vikingcast, segunda temporada, capítulo 4, Azatruvanatro A incrível história sobre como a Bahia viking, Viking Bay, Reino Unido, recebeu esse nome Um segundo navio funerário viking foi encontrado na ilha de Indóia, na Noruega Como começou a era viking na Frisia, Holanda Vikingcast, segunda temporada, capítulo 5, Ancestralidade Esqueleto da era viking foi encontrado na Noruega em casa de casal que pretendia instalar isolamento Apocalipse viking, a invasão que causou a desgraça dos anglo-saxões Tem notícia pra caramba nesse vídeo Porque na semana passada eu estava meio indisposto e não gravei o vídeo, tá certo? Então a gente acumulou pra essa semana Então, toca a vinheta! Voltamos! Se você tem alguma sugestão ou dúvida, pause o vídeo Escreve para sugestões sem o tio Arroba livrosvikings.com.br Que a gente responde o mais rápido possível pra você Seja no próprio e-mail ou seja no vídeo Vai lá no nosso site Tem disponível a última unidade de Olupe A Unificação, primeira edição Se você comprar o livro lá, você vai ganhar de presente uma linda camiseta como esta Olha só! Então, além de fazer uma excelente leitura, ainda tem uma linda camiseta pra usar No seu tamanho e pode ser da cor preta É, vai lá! Vale a pena! Eu a garanto, tá bom? Então, tá bom! Chega de lenga-lenga, chega de jabá E vamos para as notícias de hoje! Casal norueguês encontra a sepultura viking no chão de sua casa Essa notícia, como algumas outras, você encontra primeiro em português na Livros Vikings Nós somos especializados em vikings, então A chance de você encontrar material exclusivo primeiro no nosso site é grande Então vamos lá, amiguinho Do que se trata essa notícia? Estava lá um casal na sua linda casa, cavando o chão pra instalar o isolamento Imagina com isolamento térmico, tá certo? Então estava lá cavando e de repente eles encontraram uma coisa que eles achavam que era um volante de um carrinho de brinquedo E ao olhar mais perto, descobriram que era uma pérola de vidro E na sequência encontraram o que seria um machado Então logo esse casal me deduziu Nossa, isso deve ser antigo E entraram em contato com a gestão de patrimônio norueguês E o que acontece? Era um machado viking Ah, então eles ligaram lá pra universidade E a universidade mandou um arqueólogo que deduziu Provavelmente esse é um túmulo da era viking Então, na semana seguinte, arqueólogos foram e ficaram lá cavocando a casa do casal Provavelmente, esse casal deve ter recebido uma recompensa Porque é normal na Noruega, quando você encontra alguma coisa antiga, receber uma recompensa por isso Então, não comi o que elas por elas Eles deram lá a casa e ganharam uma troquinha Então tá bom E o que acontece? Mais pra frente, inclusive vou dar um spoiler da próxima notícia De uma das próximas notícias Eles também encontraram o resto de um corpo É, então na verdade aquilo realmente era um túmulo viking Póximo A épica história dos vikings Esse é um texto que foi traduzido do francês E conta a história dos vikings De uma maneira generalista, mas muito interessante de se ler Vale a pena a leitura, conta detalhes Do início da era viking E de tudo o que aconteceu até o fim da era viking em 1066 Na batalha de Stamford Bridge É muito boa matéria Corre lá! VikingCast, segunda temporada, capítulo 4 A gente esteve com o ex-presidente da associação Azatro do Brasil O Rafael E fizemos um vikingCast excelente em parceria com o pessoal da Hidromel e Gridrazio E foi muito legal Então se você quer saber um pouquinho mais sobre Azatro e Vanatro Quem eram os deuses nórdicos Acesse e assista Ou ouça, na verdade O nosso vikingCast Ficou muito bacana Show de bola! Próxima A incrível história sobre como uma Bahia viking Viking Bay, Reino Unido Recebeu esse nome É interessante Conta a história de dois vikings lendários Que chegaram a essa região Antes da era viking, inclusive Por volta de 493 Se não estiver enganado E eles seguiram um rei viking Até que um dos irmãos foi morto Então outro irmão resolveu se vingar E conquistou aquela região pra ele Se tornando o primeiro rei daquela região Só que essa história ficou quase 1500 anos esquecida Até que em 1949 A Dinamarca foi comemorar essa invasão lá na Inglaterra E levou um navio, um viking de verdade Na verdade é uma reconstrução Para a Inglaterra Esse navio chama Rougnin E o que acontece? Eles ficaram muito famosos E deram o nome daquela região Da antiga Bahia Central Para a Bahia Viking Ou Viking Bay Tá certo? E hoje uma réplica daquele navio Pode ser encontrada nessa região Até hoje É muito bonito Próximo Um segundo navio funerário viking Foi encontrado na ilha de Hidoia Na Noruega Duas semanas atrás Nós fizemos uma postagem Sobre um navio viking Que seria desenterrado Por conta dos ataques de fogo E seria o primeiro navio A ser escavado Nos últimos 100 anos Na Noruega E o legal Que eles encontraram Um outro navio ali pertinho E também da era viking Mais detalhes Você lê lá na nossa notícia Tá certo? Vale a pena Próximo Como começou a era viking na Frisia? Nossa, esse é na Holanda Normalmente a gente não atribui a Holanda aos vikings Mas esse vídeo é interessante Porque ele conta um aspecto bem bacana Aquela região era uma disputa entre os franquios Governados por Carlos Magno E os vikings Tá certo? E com a morte de Carlos Magno Eles adquiriram aquela região É muito legal Vale a pena a leitura E tem um vídeo bem bacana Com umas animações E uns cartoons Bem bacana Bem divertido de assistir Que explica direitinho O que aconteceu Era inclusive Uma questão mais Política Do que qualquer outra coisa Tá certo? Vai lá É... Vai quem quer Segunda temporada Capítulo 5 Ancestralidade Nesse episódio Nós contamos com a participação De Rodrigo Rodrigues Do canal O Andarilho do Norte E nós falamos um pouquinho Complemento daquela notícia Só que nessa vez Falando do corpo Que eles encontraram E o que acontece Esse corpo estava todo quebrado E eles entendem que isso deve ter acontecido Depois do enterro Mas eles ainda não significaram Se é um homem Se é um homem Ou se é uma mulher Mas muito possivelmente Faz parte daquele túmulo da era viking Muito bacana Vai lá ler É bacana Show e bola Próximo Apocalipse viking A invasão que causou A desgraça dos anglo-saxões Esse aqui é um relato geral Da participação dos vikings Na região da Inglaterra Tá? E de todo o caos Que os vikings causaram Naquela região Só que qual é a parte mais interessante Pelo menos pra mim Né? O... No início os vikings Eram considerados Os demônios A encarnação do mal Na terra E eles estavam ali Para punir E castigar Os pecados Dos anglo-saxões E o que acontece Conforme foi O tempo passando E os vikings Não saiam de lá E eles arrebentavam Com os caras lá O tempo todo Eles mudaram de ideia Inclusive depois Que os vikings Se converteram A cristão Eles começaram A entender os vikings Como soldados De Deus Que estavam lá Para reformular A maneira Dos ingleses viverem É muito bacana Leia lá É bem 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 interessante Alguns comentários Dizem que é uma das melhores matérias Que a Livros Vikings Já pôs lá Tá certo? Então tá bom Vai lá Corre lá Vamos lá Agora para as novidades Da semana A novidade Desta semana É bem bacana Que finalmente O processo de gravação Da música tema Da saga vikings O loop Começou Aqui tá um trechinho Bem pequenininho Da linha de bateria De baixo Para vocês ouvirem Tá certo? Corta Não quero que vocês ouçam mais Ficou bem bacana Agora falta a gravação Na guitarra Depois editar Compilar Mixar E deixar ela bem bonitona Para a gente gravar A voz Ou o nosso convidado Vamos ver se ele topa Ele ainda não topou Tô aguardando E é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Desta semana E até a próxima Pessoal Skal